E aí a gente aprende que as Forças Armadas, elas são instituições regulares, me corrigem se eu estou errada, elas garantem a lei e a ordem sob o comando do chefe de Estado, que é o Presidente da República, e ela garante as instituições em nome das outras, ela pode ser demandada pelas outras instituições, o executivo, além do executivo, o legislativo e o judiciário. Mas o que a gente não pode perder de vista é que cada um tem que estar no seu quadrado. Perfeito. Se houver uma ruptura social, aí sim as Forças Armadas podem agir. Mas se não, aí nós continuamos sendo protegidos pelas polícias militares, civis, entre aspas guardas civis, porque aí também nós temos o problema de prerrogativa, pode fazer uma coisa, pode fazer outra, e aí daqui a pouco a polícia, o guarda civil aí já está achando que é polícia e não é, né?